Fala, pessoal! Vamos aprender mais um conteúdo com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje, nossa videoaula é sobre adição com números decimais. Se você tem dificuldade em números decimais e quer aprender sobre tração, multiplicação e divisão, vá lá no final da nossa videoaula que vai ter uma playlist para você, certo? Professor, e aqui? Vamos aprender de forma bem fácil, bem objetiva e sem enrolação como resolver essa adição com números decimais. Vamos lá? Eu tenho aqui 3,55 mais 2,08. Gente, o primeiro passo é botar vírgula abaixo de vírgula. Assista os três exemplos que eu vou fazer. Cada um vai ter uma pegadinha de diferença. Assista os três, certo? Cada um tem um negocinho diferente. Primeira coisa que eu tenho que perceber é o quê? Que eu tenho dois números à direita da vírgula. Duas casas decimais, dois números à direita da vírgula. E aqui também. Então, está tudo ok. É só botar vírgula abaixo de vírgula aqui. 3,55. Embaixo aqui, dois... Vírgula abaixo de vírgula. 2,08. Está vendo? E eu vou adicionar isso aqui. Fazer uma operaçãozinha. Tudo bem? Nada demais. Vírgula abaixo de vírgula. Como eu tenho dois números aqui, depois da vírgula. Está vendo? E dois aqui, à direita da vírgula. Está tudo ok. Fica bem mais fácil. Já, já, você vai ver um que não tem. 5 mais 8 dá quanto, pessoal? 13. Sobe 1. 1 mais 5, 6. Mais 0, fica 6. Vírgula abaixo de vírgula. E bota a vírgula aqui. Vírgula, vírgula e mantém a vírgula. Está vendo? E agora? 3 mais 2, 5. Acabou. 5,63. Professor, só isso? Só. Vamos fazer outra. Está aqui outra. 5,25 mais 4. Então, bota aqui. 5,25. Professor, você falou que tem que ser vírgula abaixo de vírgula. E o 4 não tem vírgula. Pessoal, à direita da vírgula, você pode botar quantos zeros quiser. Mas que vírgula? O 4 não tem vírgula. É como se fosse assim, 4,00. Quando você vai comprar uma coisa no supermercado, que é 4 reais. Ah, um chocolate de 4 reais. Como é que está escrito lá? 4,00. Certo? Que é 4,00 reais. Você pode botar quantos zeros quiser aqui, que vai continuar sendo 4. Então, zeros à direita, você pode colocar à vontade. Certo? Por que você colocou 2, professor? Porque nesse aqui, tem dois números decimais aqui. Certo? Tem dois números à direita da vírgula. Então, bota aqui 2. Se aqui fosse 3, eu botava 3 também aqui. Só para ficar vírgula abaixo de vírgula. Se eu fizer isso do jeito que eu fiz aqui, eu fico 4,00. Olha como deu certo. Ficou vírgula abaixo de vírgula. Tudo bem? Então, quando faltar número, quando aqui tiver mais algarismos à direita do que o outro, você completa com 0. Certo? 1, 2, 25. Dois números. Dois algarismos. E aqui, não tinha nenhum. Essa volta é 0,02. Está vendo? Dois algarismos. Então, aqui só é somar normal. 5 mais 0. 5. 2 mais 0. Dois. Vírgula abaixo de vírgula. Mantenha aqui. E aqui, 5 mais 4. 9. 9,25. Tranquilão, né, pessoal? E a última? Vamos lá. Vamos montar a última aqui. Só um segundo, pessoal. Se eu estou te ajudando, me ajuda também. Clica aqui em curtir. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Valeu, gente. Obrigado. Eu tenho 7,123 mais 2,2. Professor, esse aqui tem o quê? 1, 2, 3 algarismos. Ao quê? À direita. Está vendo? E aqui só tem 1. Só tem o quê? 1. Só tem 1. E o que eu faço, professor? Eu completo. Se aqui tem 3 e aqui só tem 1, depois da vírgula. Certo, pessoal? Ah, você vai dizer que aqui tem 4. Não. 1, 2, 3, 4. Não. Só depois da vírgula aqui. Depois da vírgula. 1, 2, 3 números. Está vendo? E aqui, 2,2. Só tem o quê? 1 algarismo. Entendeu? Então, você completa com o quê? 2 zeros para ficar com 3 algarismos. 1, 2, 3. Está vendo? E aqui tem 1, 2, 3 também. E agora a gente pode montar a continha. 7,123. Vírgula, baixa e vírgula. 2,200. Certo? E aqui eu posso somar normalmente. Agora eu posso. Certo? Ó, 3 mais 0, 3. 2 mais 0, 2. 1 mais 2, 3. Olha a vírgula abaixo de vírgula aqui, ó. Pá, botei aqui, ó. Está vendo? 7 mais 2, 9. 9,323. É a resposta. Assista a nossa próxima videoaula da playlist Subtração com números decimais. Vai lá. E aí E aí